HAC 200 SHOWS POR ANO Logo mais às 5 da tarde os corpos serão levados para a Câmara Municipal de Guarulhos Que na verdade por ironia do destino eu lembro mais uma vez Justamente na Serra da Cantareira caiu um avião próximo a Guarulhos A cidade de onde surgiram os garotos Bento, Júlio, Sérgio, Samuel e Dinho Marronas assassinas O grupo que desapareceu ontem às 11h30 no acidente num jatinho vindo de Brasília Foram 9 mortos, 5 integrantes do Marronas assassinas Todos os integrantes do grupo Logo mais às 7 da noite começa o velório na Câmara Municipal de Guarulhos Daqui a pouco mais informações com a Central Globo de Jornalismo O repórter Rodrigo Viana E precisamente nesse momento nosso querido Carlos Tramondina Com a Central Globo de Jornalismo faz para você um retrospecto Nos últimos momentos da vida de Sérgio, Samuel, Júlio, Bento e Dinho Marronas assassinas Os destroços do Liagete prefixo PT-LSD Só foram encontrados hoje às 6 horas da manhã Na Serra da Cantareira, zona norte de São Paulo O local do acidente fica a 2 quilômetros do aeroporto de Cumbica Numa área de mata fechada a 1.200 metros de altitude Com o choque o avião abriu uma clareira no alto do morro O helicóptero da polícia militar guiou as equipes que chegaram por terra E encontraram os corpos dos 9 ocupantes do aparelho Alexander Alves, o Dinho, 25 anos, vocalista da banda Júlio César Barbosa, 27 anos, tecladista Alberto Iroto, 25 anos, guitarrista Sérgio Reis de Oliveira, 26, baterista Samuel de Oliveira, 22 anos, baixista Sérgio Saturnino Porto, segurança Isaac Couto, ajudante de palco O piloto Jorge Luiz Martins, 30 anos E o corpo do copiloto Alberto Yoshiumi Taqueda, 24 anos Às 10 horas da manhã, os bombeiros e as equipes do Comando de Operações Especiais da PM Começaram a retirar os corpos da mata Um a um, eles foram içados por um helicóptero E levados para uma área aberta Dali, seguiram para a autópsia no Instituto Médico Legal Nós vamos ver agora a imagem do último show dos Mamonas Assassinas Que aconteceu ontem em Brasília Música Música Carlos Tramontina, Rodrigo Viana A Central Globo de Jornalismo Com toda a cobertura sobre o desaparecimento do grupo Mamonas Assassinas Eu repito, os corpos serão levados à Câmara Municipal de Guarulhos Logo mais às 5 horas A partir das 7, 8 horas da noite Começa o velório na Câmara Municipal de Guarulhos E ainda não foi confirmado o horário do enterro amanhã em Guarulhos Dos 5 rapazes do grupo Mamonas Assassinas Música Aliás, hoje na coluna do Zózimo do Ricardo Boechat no Globo Tinha informação sobre o sucesso do Mamonas Assassinas Inclusive em Portugal Olha, tem em Portugal Eles iam cantar e estavam cantando com sotaque Quer dizer, eles estavam pensando realmente um sucesso internacional O grupo que vendeu 1 milhão e 800 mil discos somente no Brasil Em 6 meses Um verdadeiro recorde E atenção porque depois os reclames do Plim Plim Mais informações da Central Globo de Jornalismo Ao canal Minha brazinha amarela Tava em portas abertas Pra muita gente se amarra onde? Pera a hora de me ensinar Põe você, minha pintura Me deixou em gasão Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Music Is very good Sobe só o seu Mas com isso Ela não quer se casar A brasilha amarela Não roda a gaúcha Ela não quer se casar A gente não quer se casar Olha o pique da galera aqui Mas com isso Quero compartilhar Porque Você é meu chuchuzinho 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 Henro a giú Me dá se casar E esse é meu chuchuzinho Eu não sei o que faço, essa mulher é a minha vida Mas é a vida, eu não sei o que é a vida Eu não sei o que é a vida, eu não sei o que é a vida Você me deixa, eu não sei o que é a vida Eu não sei o que é a vida, eu não sei o que é a vida Meu chuchuzinho, olha assim Eu não sei o que é a vida Eu não sei o que é a vida Daqui a pouco tem Galvão, Brasil e Uruguai As imagens de mamonas assassinas aqui no Domingão Você estava fazendo mais uma parte de humor, você é super incompetente como imitador Vamos recordar algumas coisas que você fazia daqueles velhos tempos lá Atenção, atenção Fausto, eu vou quebrar você Agora eu acabei com você, eu acabei com você Eu acabei com você de máscara, Silvio Eu quero ser reconhecido, eu estou na Globo Eu vou acabar Eu tive uma ideia Fausto Para colocar no meu programa Eu vou fazer o especial da vovó Mafalda Vai quebrar você A vovó Mafalda vai quebrar você O dia inteiro das 7 horas da manhã até as 7 horas de novo e repete no outro dia E você conhece a vovó Mafalda mesmo? Não conheço, mas minha mulher saiu com ela e é muito bom Ela é muito boa Olha que coisa, esse é o nosso Silvio Dinho Olha aí Quem mais você conhece o Dinho que anda por aí? Louco para cantar com os Mamonas Para cantar com os Mamonas? É Esse aqui eu gosto É? Ok Não faz assim Não faz assim Que o ciúme atraiçoeira e faz o amor manhelo se acabar É tão ruim Que o teu janeiro tem o cheiro e o que eu quero É o cantor do Marlinha do Neguitude Junior, olha aí ó Beijo pro Neguitude Todo mundo fica e fala Não, o SESC é só baixaria É só gozação E no fundo Todo lado de humor O cara ri na hora, mas pensa um pouquinho depois É isso? É verdade A gente procura fazer uma coisa Um tipo de humor Misturando o rock, né? Que é o forte nosso Pra não ficar também uma coisa enjoativa E não tentando prejudicar as pessoas, né? A gente até satiriza alguma coisa, mas Pra homenagear, né? É verdade E esse sucesso com a criançada? Foi surpresa ou tava tudo preparado? Vocês entraram no mercado da criançada apetelhada mesmo? Não, a gente não visou mercado nenhum A gente só faz o que a gente gosta, né? A gente só faz o que você gosta E por sorte, né? Deu sorte de gravar e tudo E ganhar dinheiro Não vou falar de ganhar dinheiro Faz um trechinho, por exemplo, do Sabão Crecré, vai Vamos ver Sabão Crecré, olha aí É uma música pedagógica, né Dinho? Primeiro lugar nas escolas É, porque pra galera tomar banho, principalmente Quer ver um trechinho, vamos ver Dá um dó aí, meu amigo Dá um dó Sabão Crecré, Sabão Crecré A galera, olha ali Não deixa os cabelos do sangue enrolar Sabão Crecré, Sabão Crecré Não deixa os cabelos do saco de pé Sabão Cricri, Sabão Cricri Não deixa os cabelos do saco cair Sabão Crecré, Sabão Crecré, Sabão Crecré Tivadas assassinas Aqui no Brasil Aqui em Portugal, se tá uma loucura Tem todas as homicidas Você vão processar os grupos lá, não? Nós estamos pensando em fazer algum protesto, alguma coisa Visto que... RPI Isto está muito registrado Nós registramos em nome de todo mundo este nome Então não podemos sair lesados Nessa continuação desse programa Por isso, por isso Fala um monte de coisa e não diz nada É isso mesmo, é verdade E esse Robocop gay, não deu problema também? Não, não, Robocop gay é uma homenagem muito boa Eu acho que uma pessoa tem que ser o que é E ser feliz como é Não tem nada a ver a gosto Cada um sabe como deve usar A nossa intenção com isso daí É fazer uma citação A todo tipo de coisa que existe A gente não quer prejudicar ninguém A gente só quer fazer de uma certa forma a homenagem A gente, embora fale Algumas pessoas dizem que a gente está Preconceituoso, isso aí é mentira Por exemplo, lá vem o alemão Como é que é? Dá pra fazer o trechinho aqui do alemão? Inclusive ele estava ontem no show nosso Lá no Olimpia Pensei que ia apanhar, mas os negão gostaram Gostaram mesmo? Vamos ver então como é que é Lá vem o alemão Só que pensar que nós dois éramos dois Eu pegarão você arroz Temperados com sazão Ela sabe aí Ela sabe aí Na boca da galera Quis velha e morrer Tchau Olha a galera de hoje Olha a galera de hoje A homenagem dos fãs Aos favoras assassinas O último contato que eu tive com esses garotos Foi na gravação do Réveillon do Faustão Final de dezembro E a preocupação específica de todos eles Era em aproveitar o rendimento Com os shows, com a venda de discos Com a nova realidade econômica e financeira De todos os cinco integrantes do grupo Para melhorar a vida dos pais Para melhorar a vida dos pais, enfim, da família Todos vindos de classe média Na verdade essa era a preocupação inicial Depois outra era com a viagem com a Portugal E outros países da América Latina Paraguai também Uruguai e Argentina Além de países da Europa Também países aqui da América do Sul Estavam no roteiro Dos planos do grupo Mamonas Assassinas E daqui a pouco você vai ter Mais imagens dos shows Mirabolantes dessas veras Aqui no Domingão Agora diretamente de São Paulo Informações da Central Globo de Jornalismo O nosso querido Carlos Tramontina Mais informações Os fãs aguardando Diretamente de São Paulo A informação do Tramontina Se realmente os corpos Vão seguir agora para Guarulhos Tramontina Chove forte aqui em São Paulo E os fãs que ainda Estão em frente ao Instituto Médico Legal Deixaram essa área Poucos permanecem por aqui A liberação dos corpos Atrasou o Faustão Os corpos dos nove passageiros Do avião que caiu ontem à noite Aqui em São Paulo Ainda não foram liberados A identificação legal e científica Através das impressões digitais Ainda não terminou E a expectativa As informações dos técnicos do IML São de que isso só irá acontecer Por volta de oito horas da noite O avião caiu ontem às onze e meia da noite E a área onde aconteceu o acidente Só foi encontrada pela polícia Pelo corpo de bombeiros Por volta das seis horas da manhã Aí começou o resgate E uma equipe de reportagem da Rede Globo Estava junto E acompanhou todo o resgate Do avião dos Mamonas Assassinas O avião que transportava os Mamonas Assassinas Caiu no parque estadual da Serra da Cantareira Na zona norte aqui da capital Para achar os destroços Foi preciso subir a serra e caminhar no meio da mata Foram mais de três quilômetros 60 homens do comando de operações especiais Da polícia militar e dos bombeiros Eles abriram várias picadas no meio da mata Nós acompanhamos esse pessoal E fomos os primeiros a chegar no local do acidente O que vimos era chocante Não dá nem para descrever Havia destroços do avião e parte de corpos Por todos os lados Nessa hora foi muito difícil controlar a emoção Quanto mais caminhávamos pela mata Mais horrível era a imagem Os primeiros a serem identificados Foram o piloto e o copiloto Porque eles tinham documentos nos bolsos das roupas Um tio Dudinho que acompanhava a busca desde cedo Identificou às nove horas o corpo do vocalista Que estava muito longe dos outros As informações da central Já vem bastante aqui em São Paulo Mas já chegaram ao Instituto Médico Legal Os batedores da polícia militar Que vão acompanhar o cortejo Levando os corpos dos passageiros do avião Senhor Cláudio Teixeira Que representa a empresa que fretou o avião Onde estavam os mamonas assassinos Informou que os corpos dos mortos Os corpos não serão cremados Para que se preserve E diante da eventual necessidade De investigações posteriores A empresa Madrid Taxi Aéreo Que era a proprietária do avião que caiu Informou que só vai se manifestar oficialmente Dentro de dois dias Carlos Tramontina de São Paulo As informações do Carlos Tramontina Da Central Globo de Jornalismo Eleonora Pascoal E daqui a pouco Mais informações sobre O trágico desaparecimento Do grupo Mamonas Assassinas Daqui a pouquinho Mais informações aqui Na programação Da Rede Globo Essa novela explode coração A novela das oito Grandes atores Nós tivemos aqui Regina Dourado O nosso Rogério Cardoso Salgadinho A semana passada E são vários núcleos Dentro da novela E sejam atores veteranos Atores novos Chance pra todo mundo Fazer sucesso É o caso dessa dupla Né Um já é Jovens atores Mas já está na televisão Há algum tempo Já fez algumas novelas Agora ela Eu acho que é estreia Em termos de novela Agora Os dois estão arrebentando Nessa novela Por isso O público inteiro Vai ficar Maluco Porque vem aí Ianka e Vladimir Leandro Arial Felipe Bogogi Ô Leandro Você tem alguém na família Que tá mexendo com essas coisas De televisão É tudo normal? Não Minha mãe foi manequim Ela fez comercial Ela desfilou muito tempo Pro Clodovil Pro Dêner Na época dos anos 70 Rod e tal Então fez alguma coisa Pra televisão Mas não era atriz Mas quando você quis Partir pra essa de comerciais Tudo bem Não teve problema Não, não Meus pais Quando eu também Quis fazer teatro Em São Paulo Tanto meu pai Quanto a minha mãe Falaram Só continuo estudando E eu nunca dei problema Então eles Deixaram fazer tranquilo Quantos irmãos são? Tenho mais um irmão Mais velho E você Leandro? E agora um pequenininho Do outro casamento Do meu pai Ah é? Filha única? Brincadeira Então não tem muito problema Com você e tua mãe Não É verdade que você é uma gatinha Sua mãe também é jovem Muita briga Vocês duas não? Não Você dá palpite nos namoros dela Casamento dela Tudo ou não? Você dá palpite Não, claro Como é que é você Que tem 13 Você tem 13 anos, né? 13 E você faz uma coroa de 15 Como é que é? É problemático ou não? Não, porque a Ianca Também é muito ingênua, né? Ela não sai na rua Sem babá Ela tem a proteção Toda dos pais Você é muito mais esperta Que a Ianca, né? Não tem nada a ver Sou, né? As coisas são assim Então não é tão difícil Fazer uma pessoa de 15 anos Existe uma pessoa de 15 anos Só no mundo cigano Que existe uma pessoa Que é tão ingênua assim ou não? Hoje em dia tem muita garota de 15 anos Que ainda é assim? Tem, tem um pouco sim Tem bastante E o Vladimir? Tem muito a ver com você? Nada a ver? Nada a ver? Não, porque é um cigano Cigano é muito específico, né? Eles tem uma cultura toda Mas o perfil psicológico é de um ser humano O cigano é diferente? Não, tem poucas coisas Poucas coisas parecidas Mas ele é um cara De certa forma eu sou persistente Ele também é, né? Ele quer conquistar a Ianca De todo jeito Você também é persistente, Ianca? Sou bastante Sou muito determinada Agora eu não sou que nem Ianca Que é capaz de Passar por cima e por todos Pra conseguir o que eu quero Ah não? É? Não Agora por exemplo Você tá afim de um gatinho aí De um garoto Você vai lá e fala Eu sou a gloriosa Leandra E tô Você é desse tipo ou não? Daquilo que fica olhando? Não, não sou desse tipo não Bem cara de pau não sou não Você acha que tem que começar a namorar Com 12, 13, 14, 18 ou 22 anos? Tem que começar a namorar 11 11, tá legal Olha aí Grande E você Felipe? Quando você tiver uma filha Vai poder namorar Vamos ver o Felipe Se ele é liberal Como é que é o Felipe? Sua filha Na sua opinião Se você tivesse hoje uma filha De 13, 14 anos Pode namorar à vontade? Depois dos 18 pode 18 tudo bem? Claro Depois dos 18 Trazendo namorado em casa Tudo bem Ah é mesmo? E tem que chegar a que horas? É? Pra você Chegar não Se sair, né? Ah se sair Não tem moleza pra sair Se você tivesse uma filha Leandra De 14 anos Ela podia sair de casa A hora que quisesse Não Depende Porque o Rio Tá muito violento Eu até entendo Minha mãe Quando ela tem Todas essas preocupações Comigo De não deixar eu sair muito Porque o Rio Tá muito violento Os tempos são os outros Não dá pra ser liberal demais Não dá Olha aí Tem juízo Olha a grande Leandra Olha o louco Ah os dois Tem uma coisa Que eu soube Que a produção me contou Vocês dois são metidos É cozinheiro Saber cozinhar Você sabe cozinhar Legal mesmo Felipe? Quem que você cozinha? Eu cozinho Um bom macarrão italiano Um bom macarrão Pra jogar na água Não 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 Jogar dentro da água Por que isso? Tem todo molho Especial Minha família é do norte Da Itália Então Tem uma obrigação Tem um monte de família Do norte da Itália Que não sabe cozinhar porra nenhuma Sem fazer um belo de um peixe É? Claro Sem fazer Mas você é daquele cara Que deixa a cozinha arrumada Limpinha ou não? Você faz aquele Muquifo legal É quer dizer Se estiver sozinho Tem que limpar né? Mas você morou sozinho já legal? Agora aqui no Rio Eu moro sozinho né? Quer dizer Minha família continua em São Paulo E quando eu venho pra trabalhar aqui Eu moro sozinho Então você tá morando Em um flat Na parte do hotel? É uma parte E aí você encara de cozinhar ou não? Você vai comer na lanchonete? Vai comer no restaurante? Não tem fácil de vez em quando Apesar que fazer isso pra você mesmo Não é tão animador né? E eu senti sinceridade Você sentiu sinceridade? O que faz mesmo Renatão? Nada Você faz nada Cozinhar pra você mesmo não consegue Não Aquela história sabe? Você ter três pratos assim pra fazer um chá Quando tem um namoro Que você entendeu? Olha Daí você vai Dá resultado isso? Você já convidou uma menina pra jantar? Já E ela ficou e você jantou duas vezes? No bom sentido é lógico Não Teve sobremesa é claro Não Já foi inclusive pra família De uma namorada Já fiz pra família Claro Tem que conquistar o sogrão Sogrona Olha Você tá agora namorando? Tá casado ou não? Não Eu tô esperando tranquilamente É porque no jornal sai toda hora Namoro teu aí Com o Não Você não tá namorando ninguém Não Eu tô esperando Tá esperando e nasce quando? Tô esperando pra casar Ah então tá certo Porque na verdade o Felipe então Ele não tá cozinhando pra ninguém É só pra ele Não é isso? Não Mas eu quero Quero achar uma menina pra casar Assim Eu sou um cara sério Atenção cartas para o namoro na TV Lá no Silvio Santos Não encheu o saco aqui não E a gloriosa Leandra Diz que não sabe cozinhar Agora sabe fazer sobremesa É isso? Doce Doce Eu sou muito boa de doce Eu tenho uma mala Aquele doce que se cuspisse A um formigueiro no chão De tanto açúcar não? Não Não Mas eu também tô aprendendo a cozinhar Eu fiz um curso Não, pera Vamos falar de doce Que é um negócio legal Isso acontece Esse programa aqui não tem horário Eu não consigo nem dormir De sábado pra domingo Que eu já falei aqui hoje Que qualquer hora Os caras me acordam Uma da manhã O Muzoni fala Vem aqui pra fazer o programa Porque aí os caras falam Sai a Santa Missa Sai o Globo Rural E vem o Faustão Na verdade o Renato também Chegamos aqui a seis horas Então nesse momento Você que tá aí sem almoçar Leandra Leal E a sua receita Que doce que você faz? Brigadeiro não vale Que brigadeiro que todo mundo sabe fazer Mas eu faço brigadeiro legal Especial, cheio de segredos Melhor do que o William Bonny Da Fátima Bernardes? Melhor Como é que é o brigadeiro que você faz? Ah, tem os segredos todos Não pode ser A melhor coisa que ela faz A receita É comer batata frita com sorvete Para O louco, bicho Se você dá uma diarreia Eu não faço o programa cinco domingos Qual o segredo disso? Batata frita com sorvete É o mesmo tempo? É legal Você pega a batata frita Mas sabe aquela diarreia Sabe aquela que você sai triste do banheiro Assim, sai a lágrima O louco Como é que é isso? Mas detalhe Ela só faz isso quando ela pinta a unha dela de azul Para Você pinta de azul? Para Não, não Olha só Porque batata frita com sorvete é gostoso Caçulinha Você que realmente entende desse ramo Você já comeu batata frita com sorvete? Não Eu já vi um jogador de futebol Que comia maionese com doce e abóbora Doce de abóbora com maionese, jogador Ó, a Tereza vem aqui hoje A Tereza sabe Ela vem hoje aqui? Pergunta pra ela como é gostoso Ela também tá nesse Ela também já Isso aqui tá virando uma máfia Esse negócio A máfia da batata frita Quieta, na gravação Ela quer batata frita com sorvete Atenção, no Fantástico Domingo que vem no Fantástico E depois da dieta do Sopão Tá dando uma diarreia Um monte de gente que entrou dentro do Sopão Aí você precisa ver só Os caras querem pegar o tal de Luiz Nascimento Diretor do Fantástico De porrada Essa dieta da Sopa Tem cara que tá vomitando pela orelha Tem cara É, tem mulher que engordou dois quilos Você vai ver só É o tal de doutor Luiz Nascimento Diretor do Fantástico Os caras querem pegar ele Agora tem a nova dieta Da doutora Leandra Leal Como é que é a dieta? Não, mas agora eu não tô mais nessa não Tô fazendo um regime sério Não, mas é essa de sorvete com batata frita Não, é legal Quem não tá querendo fazer regime Essas coisas é legal É gostoso Põe o sal no sorvete E o açúcar na batata Como é que faz? Não, você pega a batata frita E coloca dentro do sorvete Aí você come junto Você já experimentou? Já Você experimentou? Já, já Você experimentou? Eu já experimentou 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 Ela falou Não, mas tem que experimentar Eu experimento Eu vou experimentar uma Mas ele gostou e repetiu Ah, é? Olha Agora o que eu mais me lembro também É que no dia Você tava de unha pintada de azul no dia? Para Você pinta a sua aqui Que eu nunca vi Esmalte de bique Pega a caneta bique E vaza aí? Verde Não, não Nem isso não Porque tava na moda Uma época Pintar de azul Aonde tava Aonde tava